Olá, eu sou o Renato Simco, vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na manifestação contra a privatização do Maracanã. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã do dia 11 de abril, o Maracanã vai ser vendido a preço de banana pelo governo do Estado. O patrimônio público que o governo está pedindo como preço, um valor que depois de 35 anos não vai cobrir nem 15% dos gastos com as reformas dos últimos 10 anos. Então o povo está nas ruas exigindo que o Maracanã continue a ser público e não seja entregue aos amigos do governador. O governador é um governador opressor, mas os índios não têm medo de opressão e eles vão lutar até o fim. A nossa resistência é até que a gente seja reintegrado na aldeia Maracanã e que a gente consiga fazer da aldeia Maracanã uma universidade indígena, uma embaixada indígena. Olha, a licitação não pode acontecer só com os empresários, não pode acontecer só com quem quer ganhar dinheiro com o Maracanã. Aqueles que pensam de maneira diferente, que tem outra relação com o Maracanã, também tem direito de assistir. Já tem uma série de problemas no que diz respeito ao edital. A empresa que fez o estudo de viabilidade concorre como se fosse uma outra qualquer. Já é uma ilegalidade, no meu entendimento, e também da Ministra do Público, que lamentavelmente teve a sua eliminar caçada pela própria presidência em feijão e pela madrugada. Agora, não permitir entrar na população é uma ilegalidade diante do modelo de licitação aqui colocando. Lá dentro, nós questionamos o fato da licitação estar ocorrendo sem que seja permitida a presença do público, o que contraria o regulamento daquele tipo de licitação. E, na verdade, foram apresentados dois consórcios disputando. A gente ainda não sabe os valores que eles estão oferecendo. Um consórcio formado pela IMX, a Odebrecht e uma empresa inglesa. O outro consórcio formado pela OAS e outras empresas. Na verdade, a situação no momento está suspensa. A sessão lá da licitação está suspensa, porque parece que houve irregularidades na documentação do segundo consórcio. Então, ainda vai demorar um pouquinho até sair o resultado. Não vai privatizar, não vai privatizar!